O meu nome é Marli Olinda Tomilin Carpen, eu sou assistente social por amor. Eu escolhi essa profissão que me emociona demais. E a pandemia, ela trouxe para a gente um grande desafio, acho que para todas as áreas. Tivemos que nos mobilizar para atender os nossos moradores de rua. É o nosso público-alvo. E no primeiro decreto que a gente teve de lockdown, eram para as pessoas ficarem em casa. Mas como é que a gente ia atender as pessoas que é para ficar em casa, mas os nossos usuários fazem da rua a sua moradia. Então foi um grande desafio para a equipe. Todos tinham medo, receio. Como é que a gente ia fazer para fazer esses atendimentos. E todos que trabalham na equipe de abordagem social, eles têm família. E a gente também se colocar em risco. E os nossos familiares, como é que fica? Então no primeiro momento a gente fez até uma avaliação de quem tinha os filhos maiores, de quem era solteiro, para ver a primeira equipe que ia atender. E foi um trabalho importante, porque essas pessoas, elas estavam sem alimentação, sem ter onde que ficar. Então foi um trabalho gratificante em saber que a gente conseguiu montar quatro abrigos para atender. E a gente atendeu só no primeiro dia, que estavam vagando pela cidade, mais de 27 pessoas que foram abrigadas. Nesse período de 2020 a 2021, a gente perdeu dois colegas de trabalho. Que a gente tem certeza que eles fizeram o melhor que eles puderam. E eles não se importaram de estar junto com os moradores. Vamos embora, vamos, é nosso trabalho. E isso é o que nos move. A certeza de que isso tudo vai passar. E que se cada um fizer a sua parte, tiver o seu cuidado. E a gente vai poder se reunir e fazer festa, se abraçar, beijar e estar sempre junto com os entes queridos. E a gente vai poder se reunir e fazer festa, se abraçar, beijar e estar sempre junto com os entes queridos.